Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Menezes, atuo na educação de jovens e adultos e estou aqui hoje para mais essa aula. Antes de iniciarmos efetivamente a aula de hoje, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, sou alta, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos e bem compridos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans e uma blusa rosa. E eu estou aqui diretamente do estúdio da Multirio para essa aula com vocês. Bem pertinho de mim tem uma mesa, tem um quadro branco e uma estante com muitos objetos que lembram uma sala de aula. Bem, agora que eu já me apresentei, que tal começarmos a nossa aula? E para isso, eu tenho uma perguntinha para você que está em casa. Você já adicionou ou subtraiu hoje? E aí, sim ou não? Esse é o tema da nossa aula de hoje, adição e subtração no dia a dia. E vocês já pararam para pensar como a adição e a subtração estão presentes nas nossas ações do cotidiano? E vocês já pararam para pensar também que algumas palavras se relacionam com a ideia de adição e subtração? Como assim, professora? É isso aí. Se conhecermos os significados de algumas palavras, eu posso descobrir, por exemplo, quando eu tenho que somar e quando eu tenho que diminuir. E isso me ajuda nas ações do cotidiano e me ajuda até a resolver alguns problemas. Olha que legal! Que tal agora partimos para a prática? Já que estamos falando de adição e subtração, vamos começar pela adição? Eu vou mostrar para vocês algumas palavras que se relacionam com essa ideia. Então, eu convido você que está aí a acompanhar comigo o nosso primeiro slide. Solta para a gente, diretor! Olha aí, pessoal, eu separei para vocês algumas palavras que, quando elas aparecem num determinado problema, por exemplo, mostra para a gente uma ideia relacionada à adição. Vamos ler essas palavras? Quando eu tenho, por exemplo, a palavra juntar, reunir, somar, ganhar e até mesmo acrescentar. Aí, nesse slide, eu mostrei para vocês algumas palavras que, quando elas aparecem, por exemplo, num problema, nós já pensamos numa ideia de adição. Mas, para ficar melhor, para ficar mais tranquilo, para todo mundo entender, vamos acompanhar comigo um exemplo que eu trouxe de um problema relacionado à adição? Então, vem comigo, vamos fazer a leitura desse problema. Vamos lá, com bastante calma. Genilda e Simone têm uma barraca de frutas e cada uma fica em um período do dia na mesma. Uma vendeu 175 abacaxis pela manhã e a outra vendeu 236 maçãs no horário da tarde. Quantas frutas elas venderam juntas? Reparem que eu já coloquei aí para vocês, né? A conta de adição. 175 mais 236. E o resultado deu 411 frutas. Mas hoje, na nossa aula, nós estamos falando sobre a ideia da adição. Lembram que, às vezes, no problema, eu tenho uma dica de qual cálculo eu tenho que fazer? Olhando aí para esse problema, qual é a palavra ou qual é, por exemplo, o trecho ou a frase que me dá essa ideia de adição. O que vocês acham? Um tempinho aí para pensar. E aí, vocês conseguiram perceber qual era a palavra ou o trechinho que me deu a dica de qual cálculo eu tenho que fazer ali? Quando eles colocaram, né? Quando o problema colocou para a gente quantas frutas elas venderam juntas, né? Isso mostra para a gente, dá uma ideia de total, né? De reunir quantas estão juntas, quantas frutas. Então, lembram lá daquela listinha de palavras? Dá a ideia de reunir, dá a ideia de total e aí dá a ideia de adição. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, né? Percebemos a ideia, as palavras que se relacionam e mostram para a gente uma ideia de adição. E agora, eu vou mostrar para vocês algumas palavras que dão a ideia de subtração. Vocês estão percebendo que, às vezes, isso é tão natural que, no dia a dia, nós nem paramos para pensar. Mas isso é uma boa dica, não é verdade? Para resolvermos determinadas situações, até mesmo do nosso cotidiano. Acompanhem comigo agora algumas palavras que se relacionam com a ideia de subtração. Olha aí, eu separei para vocês três palavras. Quando eu falo, por exemplo, em separar. Quando eu falo em emprestar. E quando eu falo em retirar. Essa última é bem comum, inclusive, né? Agora, vamos acompanhar comigo um exemplo para ficar mais clara essa ideia? Vamos lá. Emília tem uma loja que vende tapiocas. Na primeira semana do mês de fevereiro, ela vendeu 1.396 tapiocas. Foi necessário tirar 327, que foram pagas em dinheiro. Quantas tapiocas não foram pagas em dinheiro? Então, aí, vamos prestar atenção nesse problema, né? A Emília vendeu 1.396 tapiocas no total, mas ela retirou 327. Aí, eu coloquei para vocês o cálculo e o resultado. Quantas tapiocas não foram pagas em dinheiro? 1.069 tapiocas, que não foram pagas em dinheiro. Agora, qual é a palavra que dá a dica para a gente que se trata de uma subtração? E aí? Essa daí está bem fácil, né, pessoal? Quando eu falo em tirar, né? Ela tinha um total de 1.396 e tirou 327. Muito bem. E eu coloquei também um recadinho. Vamos ler comigo? Sempre começar o cálculo da direita para a esquerda e sempre pela unidade. E aí? Gostaram dos nossos exemplos? Bacana, né? E uma outra coisa também que é importante lembrarmos ao realizar qualquer tipo de cálculo, né? Seja uma adição e até mesmo uma subtração, é a posição dos algarismos na hora de armar o cálculo. Combinado? Bem, agora chegou a sua vez. Eu mostrei para vocês alguns exemplos, né, envolvendo adição e subtração. E agora eu trouxe duas situações. E vocês que estão em casa vão ter que verificar comigo se eles estão relacionados a uma ideia de adição ou de subtração. Lembrando sempre de prestarem atenção nas palavras e nas dicas do enunciado desse problema. Combinado? Então vamos lá. Qual é a ideia desta situação-problema? Rosana tem 240 latinhas que separou em sua casa para a reciclagem. Sua amiga Carmen também leva latinhas para reciclar. E por isso, Rosana resolveu retirar 30 para doar para sua amiga. Rosana ficou com 210 latinhas. E aí, pessoal? Qual é a ideia desta situação-problema? Está relacionada à adição ou à subtração? Muito bem! A subtração. E como eu sei que é uma subtração? Qual é a palavra ou qual é o trecho do problema que me dá essa dica? Quando eu falo ali que a Rosana resolveu retirar. Ela retirou 30 para doar para sua amiga. Muito bem! Vamos para o próximo? Olha só quem está aí! É o Antônio! Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o Antônio, certo? Sim, porque ele está no nosso material Rio Educa da EJA. Vamos ler o problema? A escola municipal em que Antônio estuda recebeu o material Rio Educa da EJA no início do ano. Eles receberam 75 unidades da EJA 1, bloco 1 e 32 da EJA 1, bloco 2. A escola recebeu 107 materiais no total. E aí, pessoal, qual é a ideia deste problema? Adição ou subtração? Está fácil, né? Adição. Muito bem! E qual é a dica que eu tenho nesse enunciado desse problema? Quando ele mostra para mim, ele fala que a escola recebeu 107 materiais no total. Então, ele quer saber o total. Eu vou somar 75 com 32. Isso aí! E aí, gostaram dessa atividade? Bem legal, né? A nossa aula já está quase chegando ao fim. Passou rápido. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Vamos lá, então, para o nosso desafio. Eduardo tinha no seu brechó para venda 39 calças, sendo 15 estampadas e o restante são de cor preta. Ele precisou tirar 20 para lavar antes de colocar na vitrine. E aí, eu tenho a primeira pergunta. Qual é a quantidade de calças pretas? E a segunda? Quantas calças podem ser colocadas imediatamente à venda na vitrine? Então, são dois cálculos que vocês precisam fazer para me responder, ok? Hoje, em nossa aula, nós conversamos sobre as ideias relacionadas à adição e à subtração. Percebemos que, diariamente, nós utilizamos essas ideias, até para resolver alguns problemas. E eu mostrei para vocês que conhecer algumas palavras e os seus significados é muito importante, pois eu consigo saber quando somar e quando subtrair. Depois, eu dei alguns exemplos e vocês colocaram em prática e me contaram se naquelas situações que eu apresentei estava uma ideia de adição ou de subtração. Eu espero que vocês tenham curtido bastante essa aula de hoje e que tudo o que você aprendeu aqui possa ajudar nas suas ações do cotidiano, seja na escola ou fora dela. Aguardo vocês na próxima videoaula da EJA1. Não deixem de seguir a nossa programação. Um grande beijo! Tchau, tchau!